Este programa é livre para todos os públicos Oh meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações O anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me São José Vamos juntos nesta quarta-feira, dia que nós dedicamos o nosso coração, a nossa devoção Oh nosso querido e glorioso São José, nesta hora da misericórdia de mãos dadas com Maria, com José Nós vamos a Jesus, vamos viver a nossa hora da misericórdia com o coração cheio de confiança Salve aí São Padre Alex, vamos juntos Vamos juntos, Deus abençoe Dani, a você também que nos acompanha agora Se une a nós nessa hora bendita de oração, de intercessão, de súplica, de agradecimento a Deus por tantos benefícios Você está aí, mas aqui, tem muita gente que veio rezar conosco, aqui antes perguntamos quem vinha a primeira vez Mas nós também queremos saudar e acolher aqui no Santuário do Pai das Misericórdias Uma boa tarde Maravilha, depois no finalzinho a gente vai saudar também o povo, de onde eles são, as caravanas e os agradecimentos também É isso mesmo, nós vamos juntos nesta tarde, juntinho com você Mas será que não tem mais alguém que você poderia convidar? Será que não tem aquela pessoa que está precisando só de um toquinho ali, de um alerta Para que ela possa também se encontrar com a Divina Misericórdia Então seja você o instrumento de misericórdia para essa pessoa E aproveite este momento para convidá-la para rezar Você pode aí pegar o seu celular e enviar uma mensagem Para aqueles que estão acompanhando, dizendo Olha, o terço já vai começar, já está no ar a Dani e o Padre Alex Entra lá, vamos juntos com a canção nova rezar o terço da misericórdia E assim, aquelas pessoas que talvez precisam se encontrar com o Senhor Vão então conhecer a sua infinita misericórdia Agora nós já queremos ir de intenções Ou melhor, antes Padre, vamos contar o número do diário Isso mesmo, dessa vez nós não vamos para frente Vamos continuar aqui no número 302 Nós meditamos ontem Mas vamos continuar nesse mesmo número no dia de hoje Então já deixa separadinho aí daqui a pouquinho A gente faz a meditação Maravilha, vamos fazer a meditação então Muito embora que eu estou de parada em parada, não é? A gente fez a meditação daquele número 275 Eu fiquei uns dias parado nele, porque eu fiquei pensando O abismo de misericórdia de Santa Faustina Fiquei parada ali Passei uns dias parado no 296 Porque como diz o Padre Alex, cada dia ela colhia um tipo de flores Qual cor, como dizia o Padre Alex Qual flor você vai estar colhendo hoje? Parei nesse número Agora nós vamos para frente, né Padre? Vamos ver qual vai ser a minha próxima parada Porque realmente há certos trechos do diário Que eles nos levam a uma reflexão maior E este número me fez refletir muito Agora eu quero trazer as intenções do povo de Deus Para este momento de oração Quero trazer aqui o Paulo Ronaldo de Betim, Minas Gerais Agradeço pelas graças alcançadas Pela sua mãe Maria que está em casa Rezando junto a oração por toda a família Rezo também pela alma de Aline Vargas Moraes Três dias de falecimento Quero rezar também pela família Pedindo ao Senhor o consolo e a paz A solução do processo de Rayane e Ricardo Queremos rezar também por todos os necessitados Somos de Serquilho Viemos agradecer a vida de Giuseppe Cinco meses Filipe, Aline, Isadora e Giuseppe Aonde estão ali? Que bênção Cinco meses Maravilha Deus abençoe muito bem Pela presença aqui Viemos agradecer o Pai das Misericórdias Pelo nosso casamento Que se realizou no dia 10 de setembro Somos de Pouso Alegre Ronaldo e Eliana Parabéns para vocês Deus abençoe Que bom que vieram aqui Pedimos orações para os nossos familiares e amigos Por todas as famílias do mundo inteiro Então estamos juntos nessa intenção também Tem mais, padre? Sim, você falava de parada Hoje a gente lembra então que hoje é dia dos caminhoneiros Então nós queremos saudar Então aqueles que contribuem tanto com o nosso país Também com esse trabalho de idas e vindas Levando alimentos, todo tipo de material Mas muitos estão acompanhando Acompanham também a canção nova Acompanham o texto da misericórdia E lembrando aqui, né? Talvez você esteja Você tem um caminhão e está pensando Em trocar ali aqueles dizeres Os adesivos Isso mesmo Por que não colocar ali Um Jesus misericordioso Jesus eu confio em vós É uma forma de evangelizar também E às vezes um sinal de esperança Isso mesmo Ô padre Alex, eu acho que os caminhoneiros Devem ficar muito felizes com a sua lembrança hoje Mas sexta-feira foi o dia deles E hoje o senhor recordando de novo Eles vão ficar muito felizes Eu tenho certeza que deve ter caminhoneiro acompanhando Tem algum caminhoneiro aqui hoje? Levanta a mão Aí Que beleza aí padre Saudação entregue Você viu a delicadeza da Dani Para ela me corrigir É porque eu vi lá no grupo hoje Falando dos caminhoneiros Eu achei que era hoje Mas muito obrigado Pela delicadeza dela De como falar Mas é isso mesmo padre Vamos juntos Estamos juntos Eu sempre conheço assim Eu vi lá no WhatsApp Eu achei que era hoje Ah sempre uma providência Porque foi sexta-feira Pois está bom Eu vi no WhatsApp lá Achei que era hoje Está bom Vamos lá Eu coloquei para a gente não recordar Para a gente não esquecer E foi bom demais Que estamos aí lembrados Ô padre Vamos seguindo O que mais que o senhor tem De intenções maravilhosas Eu tenho aqui Saúde Diana Diana Carnaro Luiz Paulino E Maria Neuza Maria Neuza Albraga Nós colocamos a saúde deles aqui Também Pela saúde De Maria Regina Maria do Rosário Em Acho que é Campinópolis Minas Gerais E está assistindo também Pela TV E também um agradecimento E súplica De João Batista Que pede pela recuperação Da sua sobrinha Lorena Borges E pelo aniversário De sua neta Maria Helena Quatro anos Reza todos os dias Estão conosco São de Goiatuba Goiás Então nós apresentamos Aqui na Gota da Misericórdia Muito bom E eu quero já trazer aqui também Padre Nesse momento A Sandra O Jairinho Os filhos Que nos acompanham Juntinho com a gente Franco Neto Jefinha Fernanda Todos que estão nesse momento Rezando com a gente Nosso carinho A nossa oração É sempre bom saber Mas também Padre Eu vou aproveitar aqui hoje Quantas pessoas Que entram em contato conosco Através do nosso Instagram Arroba TV Canção Nova Então eu vou saudar aqui Aqueles que já estão Marcando aqui Muitas pessoas fazem O seu histórico E marca aqui no Instagram A mim O Senhor E a TV Canção Nova Então deixa eu ver aqui Hora da Misericórdia A Adriana Dalco Já fez a sua postagem Aqui Dizendo Para nós Que está rezando O Terço da Misericórdia Rafaela Ângela Edna Valdir Ferreira Mari Bertolin Mariana Nunes Tatiana E tantos outros Janete Cruz Tantos que estão colocando Aqui Na gota da misericórdia Ou melhor Nos comentários Para apresentarmos Aqui na gota da misericórdia Nós colocamos Com grande confiança Chegou a nossa hora Bendita Hora maravilhosa É a hora Da misericórdia E com toda a confiança Do nosso coração Vamos viver este momento Já pega o seu diário Vamos então Acompanhar a meditação Vamos com o coração Confiante Em nosso Senhor Jesus Cristo Vamos então Número 302 Diz assim Santa Faustina O amor eterno Desejo que vos conheçam Todas as almas Que criastes Gostaria de me tornar Sacerdote Pois então Falaria sem cessar Da vossa misericórdia As almas pecadoras Mergulhadas no desespero Desejaria ser um missionário E levar a luz da fé Aos países selvagens Para vos dar A conhecer as almas E emolando-me Inteiramente por elas Morrer como Marte Como vós morrestes Por mim E por elas Ó Jesus Sei muito bem Que posso ser sacerdote Missionário Pregador Mesmo Marte Pelo total despojamento E abnegação De mim mesma Por amor a vós Jesus E as almas Imortais Permaneci aqui Nesse número 302 Porque depois que ontem Nós meditamos E rezando o terço Eu meditei Falei de algumas coisas Assim Mas durante o terço Essa palavra aqui Abnegação Ela ficou Ressoando E eu fiquei pensando No serviço Nas coisas Pessoais Naquilo que precisa Da abnegação Da minha abnegação Pela missão Que o Senhor Também me confiou E vendo que Deus pede Realmente Isso de nós No seu serviço Por amor a Ele Como ela diz aqui Abnegação de mim mesma Por amor a vós Jesus E as almas Imortais E fiquei pensando nisso E Abnegação Quer dizer Justamente Uma ação Contrária Ao egoísmo Tem tudo a ver Com misericórdia Porque É uma ação Contrária Ao egoísmo Um desapego Completo De suas vontades Em função De outra pessoa Ou de uma causa E a gente pode olhar Então Para Deus Para o Pai E nós vemos Então A abnegação Enviar o seu filho Por nós A gente usa Aquela palavrinha Quenosis Quer dizer Descida Despojamento Diz que Jesus Não se apegando Ao ser igual a Deus Se humilhou Tomou a forma Igual a nossa Se tornou obediente Obediente Até a cruz É a Quenosis De Jesus Mas o Pai Também viveu Essa oferta Essa entrega Do seu filho Amou tanto o mundo Que nos deu o seu filho Para que todo Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Mas crer naquele Não é só crer em Jesus É crer naquele Que foi crucificado Uma abnegação Do Pai Uma abnegação Do filho Mas também Poderíamos dizer O Espírito Santo Que é a própria Abnegação Porque por trás Dessa palavra Abnegação aqui Tem amor O Pai só viveu Essa abnegação Por amor Deus amou Tanto o mundo O filho Viveu por amor E o amor É a pessoa Do Espírito Santo E sem Abnegação Não existe Misericórdia Não existe Obra de misericórdia Você pode olhar Para qualquer Obra de misericórdia Que você viu Alguém fazendo Você pode ter visto Os santos fazendo Associações Que Muitas vezes Dentro da igreja Ou não Se fazem Em favor dos outros Você vai ver Que só a misericórdia Quando há Da parte De quem exerce Misericórdia Abnegação Uma ação Contrária Ao egoísmo E aqui A gente podia Lembrar de Por exemplo Mãe Tereza Claro Santa Faustina Mas me vem também Não sei se vocês Já assistiram Um filme chamado A Missão Não sei se você já viu Vale a pena Assistir Mostra A missão Dos jesuítas Aqui no Brasil Chegando em lugares Longínquos Umas missões Que eles fizeram No sul do país E aqueles homens Subindo Cachoeiras Não era com corda Séculos atrás Subindo Para ir lá Nos cantões Onde os índios Estavam Nas aldeias Construíram Conquistaram Porque tiveram Que se aproximar Os índios aceitarem Se aproximar Ir aos poucos Ensinando Catequizando Construíram a igreja Ainda tem as ruínas As missões de Acho que é São Mateus O nome A missão Vale a pena assistir Mas ninguém Faria uma coisa Dessas Se não tivesse Uma abnegação Essa obra De misericórdia Por excelência Que é anunciar O nome de Jesus Cristo Que é ensinar O amor de Deus Por nós Que é levar Outras pessoas A conhecerem a Cristo No filme No filme Mostra Até eles Ensinando Os índios Lá Cantarem Cantarem Em latim Adoração Santíssimo Sacramento Não existe Obra de misericórdia Maior Do que você Ajudar Alguém Chegar Aquela altura Da fé Que você Chegou Quando a gente Alcança Chega a um Vamos dizer assim A um patamar Na vida De qualquer Área Que faz bem Para nós Quando a gente Ama a gente Quer levar Aquelas outras Pessoas Também Para ler A grande obra De misericórdia De Deus Nas nossas vidas Foi descer Até nós E depois Nos elevar Às alturas Da filiação Divina Nos tornar Filhos De Deus E podermos Nós Também levar Outros A conhecer Esta mesma Verdade A conhecer Este grande Amor Eis A grande obra De misericórdia Por isso Vale a pena Mandar No grupo De whatsapp Olha aí Vai começar o texto Olha aqui Essa pregação Olha aqui Esse livro Com jeitinho Sem forçar Mas apresentando O nome de Jesus Claro Existem tantas obras De misericórdia Eu estou falando dessa Que é O fundamento De todas Como diz Santa Faustina Queria eu Ir a países Distantes Selvagens A nossa história Aconteceu isso E graças a Deus Que desde o início A cruz de Cristo Foi fincada Nestas terras Que nunca mais Ela possa sair Nunca seja Desterrada A cruz De nosso Senhor Jesus Cristo Amém Que sejamos Para sempre Terra de Santa Cruz Vamos então Rezar o terço Minha gente Vamos com toda Confiança Do nosso coração Já apresentamos As nossas intenções Tenho certeza Que vocês Que estão aqui No santuário Já apresentaram Também aqui Diante do Pai As suas necessidades Vamos ficar de pé Nós queremos Nesta quarta-feira Apresentar de maneira Especial Os desempregados Você que Desde ontem Preparou Está aí perto Da televisão A sua carteira De trabalho Pedindo a Deus A graça De você Ter a sua Contratação E ter a sua Carteira de trabalho Assinada Para que você Consiga manter A sua família Trazer o sustento Para o seu lar De uma maneira Digna Que Deus Te conceda Essa graça Através da oração Do texto Da misericórdia Agrada O Senhor Dar tudo O que nós Pedimos Se é de acordo Com a vontade De Deus Então vamos pedir Com confiança Vamos pedir De todo o nosso coração Quero apresentar Também nesta hora Todos aqueles Que são os empregadores Que Deus os ajude A manter os seus Empregados Que Deus os ajude Nas suas necessidades Quero apresentar Também nesta hora Aqueles que tem Algum contrato Para ser fechado Que precisam Também da graça De Deus Outros que tem O seu processo De aposentadoria Está rezando Está pedindo a Deus Nós apresentamos Aqui nesta hora Também Processos parados Na justiça Nós queremos Rezar por essa situação Apresentamos também A paz no mundo A conversão Dos pecadores Dos agonizantes E aflitos Desta hora As almas Do purgatório Rezamos pelo nosso Pai fundador Monsenhor Jonas A Bíblia As nossas ofensas A nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Na remissão Na remissão dos pecados Na remissão dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão pela sua dolorosa paixão. A alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Você pode apresentar os objetos de devoção para serem abençoados nesta hora. Senhor Jesus, visite a cada um de vós, a água, o sal, os textos, imagens. Senhor Jesus, hoje de forma especial, você que por meio desta apresentação, aí das carteiras de trabalho, pede ao Senhor, na verdade, o sustento da sua vida. O Senhor possa vir em seu auxílio. também retirar todo o desespero do coração. Nosso Senhor é a nossa força. Seja Ele a sua força nesse momento. Seja Ele realmente o teu cajado, a tua segurança, a não desistir da vida, a não desistir da família. Nosso Senhor lhe acompanhe e lhe guarde. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Como é bom rezarmos o texto da misericórdia, não é? Como é bom concluir essa oração. E é muito bom também ouvir os testemunhos da graça de Deus. Quem sabe hoje é o seu testemunho. Ou talvez você que está agora acompanhando, possa já dizer. Eu tenho um testemunho para contar. Foi as 15 horas que aconteceu isso comigo. Foi as 15 horas que eu recebi essa graça. E tantas outras coisas nós podemos contar da divina misericórdia. Quero agora aproveitar este momento também para saudar as caravanas que estão aqui. Aqueles que estão em casa estão esperando para ver vocês se chegaram aqui na Canção Nova, não é? Então vamos lá. As caravanas que estão aqui presentes. São caravanas, algumas são familiares. Pessoal de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. 5 pessoas ali, bem-vindos. Estância Velha, Portão, Rio Grande do Sul. Muito bem-vindos. Porto Alegre, Gravataí, Cachoeirinha. Maravilha. Muito bem-vindos vocês que estão aqui no santuário. Rezando então com a gente o texto da misericórdia. Tenho também aqui, Dani, uma caravana. Águas Formosas, 48 pessoas, Minas Gerais. Opa! Que beleza! Maravilha! Eu estou só com essa caravana aqui. Depois aniversariantes. Então agora vamos para os aniversariantes. Temos mais aniversariantes aqui, padre. Olha, quanta gente nos vindo aqui celebrar na Canção Nova. Alguns acompanhando de casa, como a Teresinha Leite Carvalho, de São Félix do Xingu, no Pará, nos acompanhando de casa. Também aqui. Duas pessoas estão acompanhando de casa. A Leone, de Minas Gerais, também está acompanhando. E 10 anos de casados de Ana, Ana Paula e Leone. Então, estão acompanhando o texto aí de casa. Nosso abraço para vocês. Quero também mandar um abraço para o casal Silvana e Nilza. Silvano e Nilza, 19 anos de casados. Somos de São Paulo, estão aqui. Parabéns para vocês. Deus te abençoe. João Vitor Caetano, também de São Paulo. Parabéns, está aqui presente. A Maria Aparecida, de São Paulo, fazendo aniversário. Parabéns para a senhora também. 81 anos da dona Neuza da Rocha, de Minas Gerais, está aqui presente. Parabéns para a senhora, minha querida, fazendo aniversário. Muito bem. 78 anos, de Ilma Ferreira. Nossa saudação carinhosa para ela. Está ali. Parabéns, minha querida. Deus abençoe a senhora, viu? Que bom que está aqui. 49 anos de casado, do Guido e da Solange, do Distrito Federal. Parabéns para vocês. Muito bem-vindos. Ivone Maria Pessoa, de Minas Gerais. Parabéns, minha querida. Está ali, fazendo aniversário. Deus abençoe você. A Carla de Oliveira Fortes, fazendo aniversário também. 22 anos de casado, de Márcio e Zanin. Ali, parabéns para vocês. Que benção. A Rosa Zanetti e Alvim de Oliveira, 30 anos de matrimônio. Estão ali. Ali, parabéns. Que benção. Muito bom. Temos aqui, Dani, os nomes da Elisângela dos Santos. Está fazendo aniversário hoje também em Minas Gerais. Onde está? A Elisângela? Não está? Ali. Deus abençoe. Já foi. Também, 33 anos de casados de Marília e Fernando. Estão presentes? Aqui. Deus abençoe. Pertinho. Parabéns. Também, não sei se está aqui, tem interrogação. 31 anos de casado de José e Fátima. Estão presentes? Estão? Sim. Deus abençoe. Também. A Zani, de Minas Gerais. Está fazendo também aniversário. Levante a mão, se estiver aqui, para a gente ver. Também, a Silvana Sandra, de Pernambuco. Está fazendo aniversário. Deus abençoe, Silvana. Parabéns. A Almira Rodrigues, de Minas Gerais. Fazendo aniversário também. Deus abençoe, Dona Almira. Deus abençoe a senhora. A Fátima Fernandes. Está presente também. Está ali. Deus abençoe. Viu a vida da senhora. Viu comemorar aniversário conosco. E José Borges Neto e Maria da Glória. Aniversário de matrimônio. Estão aqui também. Deus abençoe a vida de vocês. Quantos anos? 55 anos. Passou do ouro. Maravilha. 55. Podemos aplaudir, né, Dani? Vamos. Vamos aplaudir os aniversariantes. Jesus. Que as caravanas. Muito bem-vindos aqui na Canção Nova. Agora, agora, no santuário, nós não temos um bolinho para os aniversariantes. Mas na padaria, vovó Josefa, com toda certeza, tem um bolinho, um café especial, viu? Um dia, padre, meu sonho é um dia a gente trazer um bolo para comemorar com os aniversariantes aqui, né? Que alegria que é celebrar o dom da vida. Quem está em casa também, não deixe faltar um bolinho para comemorar, nem que seja uma pipoca. Um bolinho de fubá, não é, padre? Vamos deixar de celebrar o dom da vida. Não, isso é muito importante. Porque, às vezes, padre, a gente demora para celebrar o dom da vida com o aniversário. Aí, precisa celebrar o dom da vida na hora que é o testemunho. Não, celebra os dois. O testemunho é importante celebrar também. Nasci de novo. Então, já no seu aniversário, passe sempre comemorando. É sempre importante. Vamos lá, o testemunho é da Tamiris Luzia. E ela enviou por e-mail para nós, dizendo assim. Uma grande graça que recebi de Nosso Senhor foi através da intercessão de São José. No ano de 2020, eu passei a acompanhar e rezar diariamente o Terço da Misericórdia com a Canção Nova. Conheci os relatos das graças alcançadas através das cartinhas escritas a São José. E no dia 5 de outubro, no mesmo ano, eu decidi digitar a minha própria cartinha. Pedindo para que São José intercedesse a seu amado filho Jesus. Para que eu alcançasse a graça de um emprego. Em 2021, resolvi ser mais específica em minha carta. E pedi a intercessão de São José para que eu fosse aprovada em um concurso público. Pois já vinha estudando há algum tempo. E já havia prestado alguns concursos. No dia 4 de março de 2022, mês da Festa de São José. Eu recebi o que chamo de um verdadeiro milagre. Descobri que meu nome estava presente na lista dos aprovados do concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O qual havia realizado no ano de 2017. E fui chamada para tomar posse quase 5 anos depois. Há 5 meses me tornei servidora. E recebi de Nosso Senhor a tão sonhada graça de um emprego. Por intercessão de São José. São Francisco, Minas Gerais, Tamires e Luzia. Que benção. Muito obrigada por esse testemunho. Por contar para nós a graça de Deus na sua vida. E você que está acompanhando agora. E que ainda não escreveu a sua cartinha para São José. Faça essa experiência. É uma simples oração escrita. Não gasta você ter fórmula. Não gasta você precisar entregar a carta em lugar nenhum. Essa carta é uma forma de você escrever aquilo que está no seu coração. E neste momento, ao terminar. Você pode guardar dentro da sua Bíblia. Colocar embaixo de uma imagem. Isso aí a gente aprendeu com o Paulo Francisco. Ele é que diz que as intenções importantes. Ele coloca debaixo da imagem de São José. E nós podemos também colocar nas caixinhas de oração nas igrejas. O importante é você fazer a sua oração. É ou não é padre? Isso mesmo. Porque a nossa oração. Aquilo que está no coração. Aquilo que é interno. A gente expressa de alguma forma. Então essa é uma forma de expressar também a nossa oração. Escrever. Rezar. Colocar ali embaixo. A gente não faz como uma superstição. A gente faz como uma oração. Uma entrega. Uma entrega. Apresentando a São José. Confiando as nossas intenções. Cuidou de Jesus. Cuidou de Maria. Há de cuidar de nós. Isso mesmo. Amanhã as crianças vêm conosco. Para rezarmos o Terço da Misericórdia na quinta-feira de adoração. Agora nós vamos ficando por aqui. Mas proclamando sempre a nossa confiança em Jesus. Jesus. Eu confio em vós. Viva Jesus. Viva. 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 Legenda por Sônia Ruberti